Bom, estamos aqui então com o Tico, que é aqui da Escola Florestan Fernandes e vai contar um pouco pra gente como é que se dá o curso latino-americano, essa relação com a América Latina. E também, Tico, a gente queria saber como é que está essa articulação com a economia solidária. Já estamos agora no segundo módulo do curso de formação política. E aí como é que está esse movimento de economia solidária aqui dentro, quais são as contribuições que um pode fazer para o outro? Bem, o cooperador já colocou o seu Tico, ele é do MST de Alagoas e contribui na Escola Nacional. A Escola Nacional com profissão fundamental para a classe trabalhadora como um todo, seja nacionalmente ou internacionalmente. E os cursos que nós ofertamos, essa qualidade, eu acho que esse grande feito de poder articular os diversos movimentos, não só do Brasil, mas da América Latina. Que é uma forma de colocar todos os povos em contato, de ter uma experiência em comum na luta que nós trazemos, seja na América Latina ou no mundo. Então, o curso inteiro político latino-americano que eu posso falar é de que, nesse momento, consegue articular diversas pessoas, diversos povos que estão lutando com as mesmas dificuldades que nós também temos aqui no Brasil, de uma forma de articular o que é o internacionalismo. Nós acreditamos com a luta internacionalista, a luta da classe trabalhadora, com nossas melhorias nas nossas categorias, particularidades, mas de uma forma que tenta aglutinar de maneira política e universal. Então, tem essa importância, a formação política nesse sentido. A luta tem que ser internacionalista, nós temos esse princípio, essa questão de difundir a luta, de colocar isso na pauta do dia. A nossa luta não é particular, mas sim universal. E essa é uma contribuição que nós temos a dar enquanto escola nacional, enquanto formação política da classe trabalhadora. Há dois meses nós vamos montar essa relação com os cursos da economia solidária, essa articulação com os movimentos que estão articulados no fórum. E a sua importância, junto ao MST, junto à classe trabalhadora, é de que possamos articular um momento em que a particularidade da nossa luta é reivindicativa, que os produtores, os artesanos que estejam na sua particularidade, na sua localidade, possam ter um contato maior. Uma luta política, uma luta de superação dessas relações que nós queremos, uma relação que vá para além do capital, uma relação que se coloque para além do que nos aliena. E a economia solidária tenta cada vez mais se aproximar dando esse avanço, junto a nós, na formação política, a formação necessária, que é necessária para fazermos o que nós pensamos ser a utopia, a realidade. Nos últimos anos, acho que com esse processo de crise, que está acontecendo um diálogo, começa a atingir o nosso país, em breve vai atingir cada vez mais, se faz necessária a articulação dos diversos movimentos, das diversas categorias, dos diversos oprimidos, das pessoas que lutam realmente pela sociedade emancipada, daqueles que acreditam que outro mundo é possível através da luta. Então há uma importância enorme nessa relação com a União Solidária, com o MST e outros movimentos sociais que possam se articular, que possam ter uma bandeira única de luta, que possam pautar realmente a transformação da sociedade e a superação dessa forma de relação humana em que as pessoas são vistas como mercadoria, e que trava a nossa humanidade, que faz com que os homens não possam ser efetivamente humanos, plenos em sua liberdade, em sua igualdade. Então fica a questão, como nos estreitarmos cada vez mais nos laços, nessa luta, nessa bandeira única, e podemos fazer do que parece ser impossível a realidade, de fazer nossos sonhos se cristalizarem em atos, através da luta de todos, através da luta necessária, através da luta cotidiana, particular, e através da nossa grande luta, do nosso socialismo.